Desde que essa temporada do Fortnite começou, nós recebemos vários skins do passe de batalha e também skins parceiras. Logo quando a temporada iniciou, a gente descobriu que a gente teve uma skin do Mandalorian. Muitos achavam que fosse ser a skin secreta dessa temporada, mas a gente descobriu que é a skin da categoria 1 do passe de batalha. E a skin secreta acabou se revelando seu Predador recentemente. E como as skins secretas geralmente não tem envolvimento com a história, a gente achou que também não fosse ter com o Mandalorian e o Predador. Porém, com os logs da realidade e algumas coisas que vem acontecendo com o Mandaloriano, a gente começa a acreditar que sim, eles estão envolvidos na história do Fortnite. Assim como a Marvel também já esteve envolvida. E é sobre isso que a gente veio falar aqui hoje. O segredo do Mandaloriano, por que ele está se movendo de local a cada duas semanas, o objetivo do Jones ir trazendo esses caçadores e principalmente o Mandaloriano e tudo mais. Então se você já quer saber sobre tudo isso, já aperta no like e se inscreve, ativa o sino das notificações. Então você é sempre o seu primeiro inscrito a chegar aqui, eu sempre te dou um coraçãozinho, responder o seu comentário e você saber das novidades e teorias antes de todo mundo. Porque aqui no canal Seu Leôncio é vídeo todo dia às 10h30 da manhã. Então além de ativar o sino das notificações, você também pode ativar o alarme no seu telefone. Que assim você sabe que esse é um vídeo novo no canal. É muito importante também que você vá na loja de itens do Fortnite, aperte o botão de acompanhar o credor e apoia o conteúdo Seu Leôncio. Pois são os inscritos míticos apoia o conteúdo Seu Leôncio. Então vire o inscrito mítico você também. Sabe qual o código de apoiar, clique em aceitar e tamo junto. A gente já tá aqui na nave do Mandaloriano, que por sinal dá pra quebrar ela e eu não sabia disso até pouco tempo atrás. Tô aqui hoje com o universo DS e a gente hoje aqui veio falar de umas teorias bem interessantes. DS, seja bem-vindo e pode se apresentar aí. Fala galera, pra quem não me conhece eu sou o DS e sejam todos muito bem-vindos ao canal do Sr. Leôncio, cara. É um prazer muito grande estar aqui. Eu chamei o DS aqui hoje porque o DS também é um especialista em teorias. E é daquele tipo que faz teorias e puxa coisas do mundo real também. Eu adoro isso. Eu sempre falo que o importante é fazer muito sentido, né? Exatamente. Acertar é só um bônus, né? Acertar é um bônus. DS, o que acontece é que o Mandaloriano startou o início da temporada bem aqui no local da nave dele. A gente achou que ele fosse ficar aqui até o fim da temporada, bem aqui nesse acampamento que ele fez aqui. Mas duas semanas logo após a temporada ter iniciado, ele mudou sua localização ali ao lado de Coliseu Colossal. Então DS, ele veio exatamente pra cá ao lado de Coliseu Colossal. E foi aqui que ele montou o seu segundo acampamento. Possivelmente ele deve estar procurando alguma coisa, né? A gente tem que saber exatamente quem é que ele está procurando. O mais interessante é que onde ele passa com esses acampamentos, fica sempre um monte de caixa jogada, um monte de coisa que é descartado pelo caminho. Se tem essa fogueira aqui, significa que ele deve ter passado a noite aqui. Então ele tem ficado alguns dias em cada lugar, talvez, pra conhecer o mapa. Talvez ele esteja caçando alguém, né? E visto que ele tem se movido em torno do ponto zero, né? Provavelmente também ele esteja mapeando a área. Talvez isso faça parte da missão dele. Muito interessante você falar sobre a missão. Como que será que deve ser a missão dos caçadores dessa temporada do Fortnite, DS? O Jones, quando ele trouxe o Mandaloriano ali, ele deixou claro que era o melhor caçador, né? Ele fala isso no trailer, né? Ele fala que ele pagou o melhor caçador de todos. Estou reunindo os melhores caçadores de todas as realidades e comecei pelo topo. Precisei de muitos créditos pra convencer humanos. E que tipo de missão seria essa, DS? Provavelmente tem a ver diretamente com o ponto zero. Talvez ele esteja justamente ali e ele seja a defesa principal do Jones pra qualquer um que tenta sair do loop. Eu concordo plenamente e aqui foi a terceira posição do Mandaloriano, bem em frente ao parque agradável. Então aqui a gente já consegue notar um padrão da nave em volta do Coliseu Colossal e aqui de volta em frente ao parque agradável. E aí a gente já vai andando pro próximo ponto que o Mandaloriano apareceu. Enquanto isso, a gente já vai te contando tudo que aconteceu também. Em princípio, eu achei que talvez nessas movimentações tivessem a ver ali com o Coliseu Colossal. Mas com o passar das semanas, né? Ele foi se movimentando pra mais longe. Realmente pela movimentação dele, parece muito ter a ver com o ponto zero e não com outra localização. O mais interessante é que ele tá trocando de local em local a cada duas semanas especificamente. Seguindo esse padrão, ele já vai se mudar de novo na semana que vem, DS. E observando aqui no mapa a movimentação que ele fez até então, provavelmente deve ter mais umas duas paradas só até ele retornar de onde ele veio. Provavelmente ele vai fazer um circo e ele vai fechar essa movimentação exatamente de onde ele partiu. É o que eu acredito. Cara, isso faz muito sentido principalmente porque no capítulo 1, algo assim também aconteceu. Na época lá da temporada 8 do Fortnite, quando um helicóptero começou a circular o mapa, mapeando o lugar, procurando algo. Algo que talvez estivesse enterrado debaixo da terra. E logo depois a gente descobriu, com as escavações do mapa, que o que ele tava procurando era o cofre. O cofre que armazenava o ponto zero naquele capítulo. É, isso é um pouco interessante, né, cara? E falando um pouco da série, existe alguns episódios onde o Mandaloriano tem que reconstruir a nave dele, né? Diversas vezes a nave dele foi danificada. Talvez, né, esse perímetro que ele tem percorrido não seja necessariamente pra caçar alguém, mas talvez pra procurar aí uma forma de consertar a sua nave. De fato, isso acontece em um dos episódios onde, inclusive, ele tem que ir pro deserto procurar uma espécie de algum tipo de ovo bem raro pra entregar a uns nativos que vivem no deserto. E entregando esse ovo a esses nativos, eles entregaram as peças que eram necessárias pra consertar a nave. Então pode ser que ele esteja procurando algo pra consertar a nave dele, ou até mesmo peças específicas pra consertar essa nave. Exatamente, né, isso realmente faz muito sentido, né? Porque o Mandaloriano, ele veio com a nave, e eu imagino que não fazia parte do plano a nave dele se danificar, né? Isso não faz o menor sentido. Então ele precisa dessa nave inteira. O mais interessante também é que o Mandaloriano chegou no passo de batalha com a mochila do Baby Yoda. Só que quando você cai numa partida pra enfrentar ele, você não vê o Baby Yoda em nenhum lugar, né, esse? E a gente vê na série, né, a princípio, ele é contratado pra caçar esse Baby Yoda, mas com o tempo ele acabou simpatizando, né, e ele não conseguiu concluir ali o seu trabalho. Então muito provavelmente, né, quando o Jonas e o Trouxers ali, pode ser que por algum motivo ele tenha se perdido o Baby Yoda, e ele pode estar justamente procurando o Baby Yoda pela ilha. Com certeza, até porque a ilha do Battle Royale é bem grande e bem caótica. O Baby Yoda pode estar em qualquer lugar agora. Bem, aqui foi a última parada do Mandaloriano, é a que ele tá atualmente incluindo, ó, a base dele tava bem aqui antes de eu quebrar. Seguindo o padrão aqui, ele deve ter mais um ou dois movimentos no máximo, concluindo aqui ou direto da nave dele novamente. Vai ser quando a gente vai descobrir se isso tem algum tipo de relação com o eventual vivo da temporada, ou com a próxima temporada do Fortnite também. Bem, segundo alguns leakers que vazaram um tempo atrás aí na comunidade, eles falaram que a gente teria ainda algumas modificações na área do Mandaloriano onde tem a sua nave, que fica bem aqui. Segundo esse vazamento que você tá vendo aí agora, essa modificação pode ser a nave sendo consertada e ele finalmente indo embora, ou a gente pode estar tendo algum tipo de mini evento ao vivo de lançamento de nave, exatamente como já aconteceu no Fortnite, né, DS? O interessante é que o Mandaloriano é um caçador de recompensa. Trabalha pra quem paga mais pra ele. Então a gente fala, ah, ele está trabalhando pra ordem imaginável, né, e isso até surgiu uma proposta maior. Pode ser que ele não fique até o fim da temporada, né, ele a qualquer momento pode pegar a nave dele e ir embora. E assim, vale lembrar também, uma das coisas, né, que geralmente a gente analisa pra saber se algo vai ficar até o fim da temporada, né, seja um NPC, um chefão ou até mesmo uma localização, são os objetivos. Se tiver um objetivo relacionado ao Mandaloriano, logo ele tem que ficar até o final, porque todo mundo que jogar até o final da temporada tem a oportunidade de fazer esse objetivo. Então a qualquer momento ele pode ser retirado do jogo sem impactar na mecânica e na história do jogo. Desce, isso faz muito sentido, até porque o Predador foi adicionado recentemente e a gente já tem o objetivo de finalizar o Predador, coisa que a gente não tem com o Mandaloriano. Exatamente. Então, ou seja, quem começar a jogar uma semana antes de terminar a temporada, né, vai ter lá os objetivos do Predador pra fazer. Faz sentido. Então, muito provável alguns desafios relacionados com o lançamento da nave do Mandaloriano, aonde a gente pode estar mesmo recebendo uma possível recompensa, que eu já falei aqui no canal, que seria a sua mochila também, que seria a picareta dele ao mesmo tempo. Uma dessas novas mecânicas de mochila e picareta, que seria o seu próprio rifle amban, que ele usa por sinal. Se você atacar o Mandaloriano no meio de uma partida, ele vai sacar a picareta dele pra quebrar as construções, e quando você olhar a picareta, é o seu rifle amban. Então a gente pode estar recebendo, sim, ela como uma recompensa no Fortnite futuramente. O mais interessante é que, sobre esse mapeamento do cofre, em volta do ponto zero, que eu tava falando agora há pouco, se você olhar aqui bem no local do Predador, e olhar aqui no seu monitor, você consegue ver o antigo cofre do Fortnite ali bem no meio. Olha ali, DS. É verdade, cara. Diretamente do capítulo 1, de nostalgia. Agora a gente não sabe se isso aqui é algum tipo de referência, só referência, ou se tem realmente alguma coisa a ver com a história dessa temporada, e talvez até mesmo do evento ao vivo do Fortnite, onde pra gente conter o ponto zero, a gente tem que colocar ele dentro do cofre novamente. Bem, agora muita gente me pergunta, Leôncio, qual que foi o objetivo do Agente Jones atrasar todos os caçadores, incluindo o Mandaloriano? O ponto zero tá exposto, e o Agente Jones precisa conter o ponto zero novamente. Então, enquanto ele vai buscar os recursos necessários pra conter o ponto zero, o que ele fez foi chamar caçadores. Sete caçadores, seis do passe de batalha, mas o Mandaloriano, que também é do passe de batalha, pra tomar conta do ponto zero, enquanto o Agente Jones vai em outras realidades buscar mais gente, pra tomar conta do ponto zero. Toma conta de quê, Leôncio? Simples. Os sete. Eles podem estar voltando muito em breve, pra tentar acabar com o loop mais uma vez. E aí, a Ordem Imaginada, e o Agente Jones muito inteligentemente, exatamente como a chefe do Jones diz no trailer, fala pra ele tomar cuidado e não chamar a atenção dos sete. Então, ele deixa toda essa galera aqui, bem apostos, pra caso os sete apareçam, ele tem uma equipe de resposta aos sete, pra evitar que outra catástrofe, como aquele buraco negro, aconteça recentemente. É, inclusive, né, no mapa já está recheado, né, de referência dos sete, né, cara? Além daquele toca-fitas que a gente recebeu no passe, existem outros toca-fitas, né, cara, espalhados aí pelo mapa, semelhante àquele que os sete usavam pra se comunicar lá no capítulo 1. Eles já estão no mapa. Isso é interessante, pois ainda na temporada 3DS, alguns arquivos do foguete foram atualizados. Então, a gente pode estar recebendo um foguete, inclusive, ainda nessa temporada, em um evento ao vivo, talvez. Possivelmente. Também os arquivos do Kubo Keren foram atualizados um tempo atrás, o que significa que ele pode sim estar retornando também. E o mais interessante disso tudo é que eu acredito que, sim, os sete vão vir, e mesmo com esse time de caçadores aqui que o Jones montou, não vai ser o suficiente, e os sete vão causar outra catástrofe. Por que eu acredito nisso? É que o Fortnite, capítulo 1, durou 23 ou 24 meses. E o capítulo 2 já tem 18 meses, o que significa que está prestes a completar 24 meses também. E o Fortnite não pode manter o jogo, entre aspas, da mesma forma, mais de 24 meses, pois isso seria meio enjoativo para alguns players. Então precisa de uma mudança drástica no jogo, e bem grande. Então eles, com certeza, estão planejando isso, o que traria, talvez, o capítulo 3 do Fortnite. O que você acha disso, Dez? Você acha que isso é possível? Cara, isso tudo é muito possível, né? Até porque a gente tem percebido um padrão nos acontecimentos do Fortnite, né? Como nós mesmos já temos falado, né? Há muito tempo. Parece que, de uma forma diferente, as coisas do capítulo 1 têm se repetido no capítulo 2. Faz total sentido isso. No capítulo 1, temporada 5, a gente tinha uma fenda no céu do mapa. Nesse aqui, a gente tem o ponto zero no céu do mapa. No capítulo 1, temporada 5, a gente teve o Atemporal. Nesse aqui, no capítulo 2, a gente vai receber a nova skin, que também faz parte do clã do Atemporal. E, na temporada 5 do capítulo 1, a gente teve o Algoz, e nessa aqui, a gente tem os agentes da IO. Então tá tudo meio que se repetindo. E na temporada 5 do capítulo 1, a gente recebeu o Cubo Kevin. E o que a gente vai receber aqui, nesse capítulo 2? A gente vai descobrir isso muito em breve, e tá cada vez mais próximo dessa temporada acabar. E eu tô louco pra saber. Vamos ter um evento ao vivo? Como vai ser esse evento ao vivo? Como vai ser a próxima temporada? Eu tô muito ansioso. Esse é o momento da temporada que a gente começa a ficar ansioso pra saber tudo o que vai acontecer. É, cara, eu realmente tô muito ansioso, né? Eu tô com hype lá em cima. E vamos esperar aí pra ver o que vai ser nas próximas temporadas. Cara, eu tô muito hypado. E é isso. DS, muito obrigado pela sua presença. O canal do DS vai estar aqui na descrição. E se você não conhece, pode ir lá, que tem muita teoria de qualidade lá também. De uma maneira diferente de tudo que a gente já viu em Fortnite por enquanto. Ah, cara, eu que agradeço, né? Eu agradeço a oportunidade aí e agradeço também ao público aí que está nos assistindo. Se você quiser saber mais notícias, novidades e teorias do Fortnite, esse é o termo do meu próximo vídeo. Nosso Discord tá aqui na descrição, rolando personalizada todos os dias com os inscritos. Então se você quer jogar comigo também, basta entrar aqui no Discord, tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu fui e tchau!